Música O sonho do empresariado da micro região do Alto Paranaíba é realizado com a inauguração da unidade do Minas Fácil em patrocínio. A solenidade teve presença de autoridades do Estado, incluindo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Alair Barroso. Com o Minas Fácil, a vida do empresário da região vai ficar menos complicada. A inauguração do Minas Fácil de patrocínio fechou um processo de quatro anos. O posto do programa na cidade contou com esforços da Associação Comercial e da CDL em duas gestões, Sindicato dos Contabilistas, Deputado Estadual de Iromarra, Câmara de Vereadores e da Administração Municipal. Todos estes setores estiveram representados na solenidade, que teve também o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Alair Barroso, e os presidentes da Junta Comercial de Minas Gerais, Ayres Augusto Álvares Mascarenhas, e do INDI, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas, Adriano Magalhães. Os atores locais, responsáveis pela implantação do programa na cidade, também participaram. Lideranças políticas do município, secretários municipais, vereadores, empresários, associados e diretores da CIP-CDL e do Sindicato dos Contabilistas, além de diretores de outras entidades e instituições em imprensa. O Minas Fácil é um serviço do governo de Minas, que permite ao empreendedor mineiro abrir sua empresa em até oito dias, após a entrega da documentação. Ao criar um ambiente favorável aos negócios, que estimula e facilita a abertura de novas empresas, o governo de Minas desenvolve um novo modelo de gestão pública, gerando mais emprego e renda para a população. No prazo de oito dias corridos, o empreendedor recebe o registro de empresa constituída, o CNPJ, a inscrição municipal, a inscrição estadual e o alvará de localização e funcionamento. As entidades locais comemoraram a chegada do Minas Fácil. O presidente da Associação Comercial, Marco Enel Frazão, lembrou a economia de tempo e dinheiro do empresariado da região, com o programa Funcionando em Patrocínio. O prefeito Lucas Siqueira destacou que a conquista é fruto do esforço comum. O Minas Fácil é uma conquista da população de patrocínio, uma parceria que há muito tempo não se via aqui dentro de patrocínio, entre a CIP-CDL, os sindicatos contabilistas, a prefeitura, enfim, todos contribuindo para que nós obtivéssemos essa grande conquista, esse grande trunfo que nós temos a partir de agora, para oferecer para o nosso empresariado realmente condições melhores para eles poderem trabalhar. Segundo Walter Bernardes Júnior, presidente da CDL, esse era um sonho do empresariado de patrocínio. O presidente da Junta Comercial de Minas garantiu que a abertura do Minas Fácil em patrocínio é um passo na desburocratização no processo de abertura de empresas. Até poucos anos atrás, representava para o empresário interessado uma verdadeira via sacra. Ele ia na Junta Comercial, registrava o contrato social. Depois ele ia na Receita Federal, tirava a inscrição federal. Ia na Secretaria de Fazenda ou numa Delegacia da Fazenda, fazia a inscrição estadual. Procurava a Prefeitura para ter o alvará de funcionamento, e procurava o Corpo de Bombeiro para ter o alvará de funcionamento, e às vezes, dependendo da atividade, ele ainda tinha que ter um alvará ou uma inscrição da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente. Então, aí, sete, oito lugares diferentes. Cada lugar que ele ia, ele tinha que preencher uma ficha, um cadastro, informar todos os dados da empresa, esperar algum tempo para poder ter o seu alvará. Depois aconteceu o seguinte, muitas vezes ele criava a empresa, quando ia na Prefeitura, e já ia para criar a empresa, você ia ter um endereço, alugava um imóvel. Aí, ele ia na Prefeitura e, de repente, por uma questão da legislação municipal, aquele endereço não poderia comportar aquela atividade econômica. Ele tinha que achar um outro endereço, voltar na Junta Comercial, fazer uma alteração contratual de mudança de endereço e começar a Via Sacra de novo. Com o Minas Fácil, ele só vai num lugar, ou só vem num lugar, né? Nós estamos aqui inaugurando a unidade de patrocínio. E o Minas Fácil, ele é operado pela Junta Comercial, porque, realmente, o nascimento de uma empresa começa no registro, é igual no nascimento de uma criança, no cartório de registro. A Junta é o cartório de registro da pessoa jurídica, né? E a Junta, através desse programa, ela se interrelaciona com todos esses órgãos. Esse relacionamento é por informática, a parte de papel é mínima. E, mais importante, ele só entra com dados uma vez, em vez de entrar com dados oito vezes, sete vezes, e pior. Quando você entra com dados sete, oito vezes, às vezes você erra, né? Num você descreve o objeto social de um jeito, no outro de outro. Às vezes você escreve o nome de um sócio faltando uma preposição, aquilo tudo vai dar problema lá na frente. Quer dizer, é um passo enorme na desburocratização do processo de abertura de uma empresa. O secretário Sérgio Barroso disse que não só patrocínio ganhará, mas toda a região, que será beneficiada com a unidade do Minas Fácil no município. Vai ajudar ainda mais aqueles que querem abrir novas empresas, aqueles que querem transformar suas empresas, aqueles que querem, vamos dizer, expandir suas empresas através de novas filiais, de mudança de controle da empresa. O Minas Fácil vai estar aqui para ajudar toda a comunidade, não só de novo, de patrocínio, mas de toda a região, para que a abertura de empresas e documentação seja muito mais fácil e que as pessoas, os executivos, os empresários, tomem o tempo dele fazendo coisas mais produtivas do que ficar numa fila aí 20, 30, 40, 50 dias para abrir e transformar sua empresa. Então, o objetivo do Minas Fácil é exatamente esse, para vir, para ajudar a comunidade, os empresários, de uma forma geral, a ter um tempo muito menor de abrir suas empresas e de transformar suas empresas na região. Teve um trabalho muito grande para trazer o Minas Fácil, porque hoje é o 30º Minas Fácil que nós estamos agora no estado, no estado onde tem 853 municípios. Então, a importância do Minas Fácil foi uma colaboração de muitas mãos, de muita gente e, o mais importante, o Minas Fácil está aqui hoje em patrocínio, está aqui hoje para ficar, e está aqui hoje para exatamente trazer o bem a essa comunidade, que é tão importante que todo dia que a gente fala de patrocínio, escuta de patrocínio, as pessoas falam de patrocínio, mais empresas estão vendo para caro, hoje nós estamos discutindo uma série de outros investimentos aqui para a região para patrocínio. Então, a patrocínio está fadada realmente a ser uma das liras do Alto Paranaíba. É uma empresa, desculpa, é uma comunidade, é uma cidade bem organizada, de um povo dele. Eu acho que o Minas Fácil só está chegando como mais um ponto para colaborar com a comunidade. Minas Fácil só está chegando como mais um povo dele. Minas Fácil só está chegando como mais um povo do Al sentido. Minas Fácil só está chegando como mais um povo dele. . Legenda Adriana Zanotto